MÚSICA 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 De volta com o programa competição e agora para falar da principal categoria do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello venceu pela primeira vez na Estocar após bater na trave durante a etapa de Cascavel em 2013, quando teve um problema na parte final da corrida que tirou o que seria sua primeira vitória, Barrichello esperou pacientemente para que na mais importante prova do calendário da Estocar pudesse subir ao degrau mais alto do pódio. A vitória na Corrida do Milhão, disputada no último final de semana em Goiânia, foi conquistada após dura batalha com o paulista Thiago Camilo, que terminou em segundo, Galide Osman completou o pódio. Parabéns Rubinho, o mais novo milionário da Estocar. O Grandão chegou, foi um momento sensacional desde o começo, com o pole position, largando. E vitória, assim, ela não poderia ser diferente, né? Sempre aquele sofrimento, aquela guerrilha ali naquele meio, mas lutando com o Thiago, que foi sempre muito leal na pista. E a hora que eu consegui dar um X nele, foi a hora que eu consegui definir basicamente a estratégia da prova. O meu coração, assim, está tão agradecido por esse momento. Se eu pudesse escolher, não pelo milhão, mas escolher essa prova pela maneira como foi, sem bandeiras amarelas, com lutas na pista, eu acho que, sabe, eu tenho que ser realmente agradecido. 42 anos de idade, chegar tão competitivo quanto eu comecei lá atrás. Então, levo o carinho desse Brasil afora num dia muito especial pra mim. Até o anelzinho eu ganhei, então foi sensacional. Obrigado por tudo, por esse apoio, pela torcida. E agora já levamos um grandãozão pra casa. Com os resultados, quem garantiu a liderança do campeonato foi o paulista Atila Abreu, que agora soma 76 pontos. Thiago Camilo é o vice-líder, com 72. O paranaense Júlio Campos é o terceiro, com 71. O catarinense Felipe Toso não participou desta etapa. Já no Brasileiro de Turismo, categoria de base para Stock Car, rodada dupla em Goiânia, 19 carros do grid. A primeira corrida teve como grande vencedor o piloto paulista Guilherme Salas. Em segundo, chegou Marco Cosi. E em terceiro, Rafael Abate. O piloto de Blumenau, Tito Morestone, chegou na sétima posição. A mudança de equipe já surtiu bons frutos para o Blumenauense. Na segunda prova, a vitória, mais uma vez, foi de Guilherme Salas na segunda prova. Marco Cosi também chegou em segundo. E Edson Coelho Jr., o terceiro. O piloto Tito Morestone foi o sexto e somou pontos importantes para o campeonato. O campeonato até o momento está assim, após sete corridas. Em primeiro, Guilherme Salas, com 105 pontos. Em segundo, Edson Coelho Jr., com 102. E em terceiro, o gaúcho Márcio Campos, com 98 pontos. A próxima parada do Brasileiro de Turismo, será no dia 18 de agosto. O Autódromo Paranaense de Cascavel, para a disputa da quinta etapa. A oitava corrida do campeonato. Com cobertura completa, é claro, do programa competição. Até lá! Você está com problema com seu Citroën, Peugeot ou Renault? Aqui vai uma grande dica. Vá na mecânica francesa, mecânicos formados pela fábrica. Equipamentos para diagnósticos específicos. Revisões programadas. Sistema leva e traz. Garantia dos serviços. Tudo isso em dois endereços. No Rio Tavares, em Florianópolis. E em Campinas, São José. Acesse automecanicafrancesa.com e agende sua visita. Mecânica Francesa. Há 15 anos. Com respeito e dedicação que você e seu carro merece. Meu nome é Raul. Tenho 9 anos de idade. Corro há 2 anos. Estou liderando o catarinense e moro em Vituba. E lidero a Copa Regional também. A marca da minha moto é a KTM. E ela é 50 cilindradas, sem marcha. Moto original. Moto sem preparação. Meu número é 205. Meu pai. Quando eu caio, ele me levanta, ajuda a ligar a moto. A competição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Obrigado.